A customização que eu estou fazendo aqui na plataforma Moodle é para um curso gamificado e vai ser para este curso gratuito aqui que eu vou fazer para vocês. Se você ainda não sabe ou não se matriculou, entra no meu canal. Eu vou deixar até um botão aqui embaixo para que você possa fazer a matrícula. Atendendo aqui até uma enquetezinha que eu fiz, eu já estava com bastante vontade de fazer um curso gamificado. E aí eu fiz uma enquete no nosso grupo aqui do Telegram e 75% das pessoas até o momento acharam uma ótima ideia. 10% tanto faz, 13% não sabe o que é. Inclusive eu vou fazer um vídeo aqui explicando um pouquinho melhor sobre o que é o gamification para essas pessoas. E 2% acha melhor não, talvez porque não tenha tido uma experiência ou porque não quer. Equivale a que é um voto inclusive, nem é uma pessoa apenas. Mas enfim, as pessoas estão votando ainda e por enquanto escolher um ambiente gamificado acho que está lá no topo. Isso mostra duas coisas para mim. Isso mostra que existe sim um grande interesse por um ambiente mais lúdico, gamificado. E também não só para o aprendizado, ou seja, não só para o aluno se sentir mais estimulado no ambiente desse, diferente, mas também as pessoas que gostam de trabalhar com a plataforma Moodle ou com o EAD também querem saber, também querem ver como é que funciona, como que trabalha a gamificação dentro do Moodle. Então, eu customizei, por enquanto não acabei ainda, estou no processo, eu customizei um pouquinho aqui, é só um curso, tá? Só que não é a plataforma inteira, eu customizei um curso. Então, se eu entrar aqui no painel aqui, ainda estou mexendo, por exemplo, se eu entrar nesse curso teste aqui, ó, no lado um pouquinho, ó, continua a mesma coisa, não mudou nada. Agora, se eu entrar aqui no... vamos voltar aqui na página. Agora, se eu entrar aqui, ó, nesse que eu estou customizando, a gente já está no ambiente customizado, tá bom? Então, é um curso só que eu estou customizando. Então, ainda está bastante cru, ainda tem bastante coisa que eu faço aqui para eu fazer. Eu fiz isso tudo aqui em três dias, foi uma customização ainda bem tranquila, bem básica, uma navegação também um pouquinho diferente aqui, ó, vocês podem ver. Então, o conteúdo, ele vai ficar dentro desses quadrados aqui, dentro desses ícones aqui, né? O tema, eu tematizei, né? Então, esse meu tema é a caça ao tesouro, a gente está falando de pirata, então tem toda uma customização em torno disso. Então, quando um usuário clicar aqui, ainda está sem conteúdo, tá, gente? Quando o usuário clicar, o aluno clicar aqui, ele vai abrir o conteúdo aqui numa janela, tá bom? Então, isso, para qualquer um aqui, ele vai abrir o conteúdo, tá? Isso vai até aqui embaixo, então, vem pelo barco, uma ilha, ele passa por essa carranca, por esse token aqui, mapa o pirata, um buraco, até chegar de fato no tesouro. Então, é bem legal, eu ainda não comecei a inserir o conteúdo, meu conteúdo já está pronto, vou colocar algumas interações limificadas também. vai ter pontos, vai ter renda, vai ter nível, ranking geral, enfim. Tem um monte de coisas bem bacanas, umas coisas bem legais que vai acontecer aqui dentro. Tudo isso, um tempo recorde eu estou fazendo, mas é bem legal para você conhecer o que é que dá para fazer com o mundo. Dá para fazer muita coisa nessa plataforma, tá bom? É só conhecer um pouquinho, tá bom? E o que a gente vai aprender nesse curso, né? O que o aluno que entrar aqui, ele vai aprender nesse curso. Esse é um curso básico de introdução para você que não conhece a plataforma Mundo. Então, eu vou mostrar, eu vou ensinar a vocês a trabalharem com a plataforma Mundo. Então, desde logar no ambiente, fazer a inscrição aí de alunos, professores, customizar a plataforma, instalar plugins, instalar um tema, enfim, que é um plugin, eles vão ensinar aí o mínimo que você precisa para ter uma plataforma Mundo e iniciar o seu projeto. Mas dentro desse curso, entra muitas pessoas que são mais avançadas, sempre tem coisa nova para aprender. Então, mesmo você que já conhece sobre a plataforma, eu acho legal, eu convido você para fazer parte dessa brincadeira toda aqui, porque é certo que você vai aprender alguma coisa. E se você acha que alguém aí que você conhece, um grupo, alguma coisa, se você quiser divulgar este curso, como eu falei, ele é 100% gratuito, eu vou dar para você, eu vou entregar para todos os alunos, um servidor com a plataforma Mundo instalada. Para quê? Para que você possa praticar aquilo que eu estou te ensinando. Então, você vai ter a oportunidade de praticar os meus ensinamentos dentro de uma plataforma Mundo. Eu vou ceder isso para você gratuitamente durante o período do curso. Então, vai lá, se inscreve no curso, vai ser muito legal, é algo bem diferente para mim também, a gente vai fazer uma brincadeira bem legal aqui dentro. Tá bom? Valeu, espero você no nosso curso. Um abraço.